O uso do glifosato sempre foi motivo de polêmica. É bom? É ruim? Faz mal à saúde humana? A gente foi atrás das respostas e tem muito produtor brasileiro que encontrou terra fértil para usar o produto e aí cultivar então alimentos saudáveis. A nossa equipe de reportagem foi conhecer um dos maiores produtores de feijão do Distrito Federal. Com mais de 50 anos de experiência, ele falou sobre a importância desse reforço no campo. Vamos fazer assim, a gente vai ver essa reportagem então que eu introduzi aqui para vocês. A gente assiste daqui a pouquinho. Vamos mudar de assunto então? A gente vai falar agora sobre a erva mate com o objetivo de medir os estoques de carbono e as emissões de gases de efeito estufa durante o cultivo da erva mate. A Embrapa Florestas e a Fundação Solidaridad desenvolveram uma calculadora de carbono. Esse é o assunto da nossa entrevista de agora ao vivo com a pesquisadora da Embrapa, a Josileia Zanatta. Josileia, primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao canal Agromais. Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Josileia, é uma satisfação em recebê-la aqui. É sempre bom a gente receber aqui pesquisadores, docentes, enfim, trazendo essas novidades que vão de alguma maneira refletir, se não agora, daqui a pouco, na vida do produtor rural. Bom, quer dizer que a erva mate traz muito mais benefícios do que aqueles que a gente já conhece pelo consumo do chimarrão. Ele também é eficiente, a erva mate, na verdade, também é eficiente no sequestro de carbono. Antes de falarmos da calculadora, explica para a gente como a erva mate, então, armazena carbono, a produção de erva mate, inclusive, pelo que eu vi, figura ali entre as 13 práticas tecnológicas consideradas potencialmente mitigadoras pelo plano ABC, né? Enfim, por que que essa é uma atividade eficiente nesse quesito? Ah, sim, Felipe. Felipe, a erva mate tem uma importância socioeconômica muito grande na região sul do Brasil, né? E, recentemente, ela foi, como você comentou, elencada entre as tecnologias potencialmente mitigadoras pelo plano ABC, que é uma política do Ministério da Agricultura, né? Que visa estimular a expansão de tecnologias com potencial de mitigação e fomentando a agricultura de baixo carbono, a agricultura de baixa emissão de carbono. Então, a erva mate, como uma cultura florestal, né? Ela tem a absorção de gás carbônico acumulando, né? Ou armazenando esse carbono na forma de biomassa, na forma de biomassa vegetal, biomassa de raízes, e isso ao longo de muitos anos, né? A cultura é uma cultura de ciclo longo aí. Então, plantios de erva mate são plantios aí que você pode ter 40 anos de material aí sendo absorvido, né? De CO2 sendo absorvido. E, por outro lado, também os plantios, os cultivos nativos, eles estão associados à vegetação nativa. Então, a floresta ombrofila mista, né? No sul do Brasil, essa floresta naturalmente tem a erva mate entre as suas espécies. Então, também é uma forma de colaborar, né? Para a preservação desses ambientes. Bacana! Então, quer dizer que... Então, houve aí uma iniciativa que desenvolveu uma calculadora que tem como objetivo medir os estoques de carbono e as emissões dentro do cultivo da erva mate, né? Conta para a gente de onde surgiu essa iniciativa e como funciona, então, essa calculadora, por favor. Sim. Então, dada essa importância socioeconômica e, mais recentemente, aí esse resgate da importância ambiental da erva mate e muito se tem discutido hoje, né? Sobre a necessidade de buscar sistemas de produção mais sustentáveis. Então, é importante que o produtor esteja fazendo o gerenciamento das suas remoções de gases de efeito estufa e também das suas emissões. E para que ele possa fazer isso de uma forma fácil, né? Que ele tenha ferramentas para isso, a gente desenvolveu, né? Junto com a nossa parceira aí nesse projeto, uma ferramenta que é uma planilha informatizada aonde o produtor ou o usuário dela vai fornecendo informações aí sobre o cultivo da erva mate, né? O tipo de cultivo, a idade, qual é a produtividade obtida. E baseado nessas informações, a calculadora automaticamente vai retornando, né? Vai dando como resposta quais são os estoques de carbono e também quais são as emissões dos principais gases de efeito estufa, que estão relacionados aí com o uso de combustíveis fósseis nas práticas de manejo do cultivo e também com a fertilização do cultivo, né? Que são baseados em fontes que demandam energia, né? Muito bacana. Então, ou seja, essa é uma grande união de dados e informações que vão ali resultar nesse cálculo, né? Vocês já colheram os primeiros resultados dessa calculadora, digamos assim? Estão dentro do esperado? Sim, a gente já fez um primeiro projeto, né? Que deu origem à calculadora, então todos os indicadores que estão sendo colocados, né? Na calculadora, eles foram gerados em um ambiente de calibração, que a gente chama, né? Que foi uma região aqui do Paraná que se destaca na produção de erva mate. Então, foram feitas muitas campanhas de campo, com coleta de informação, esses dados foram processados, né? E geraram aí, então, os parâmetros que a gente usou na calculadora. Então, essa é uma ferramenta específica, né? Para uso nos sistemas de produção de erva mate. E o resultado dela nos indica aí que a erva mate tem uma... Um saldo positivo em relação ao armazenamento de carbono. Joseléia, conta para a gente, então, em que fase está a pesquisa agora? Vocês realizaram, pelo que eu entendi, ela numa região específica aí do Paraná, né? Vocês pretendem expandir a pesquisa? Ela, no futuro, vai estar disponível aí aos produtores dessa cadeia da erva mate? Conta para a gente, então, quais são os próximos passos, o futuro desse projeto de vocês? Felipe, a calculadora, ela já está disponível para uso, né? Pela página da Embrapa Florestas, na seção de aplicativos, já é possível fazer o download dessa ferramenta. Mas, ela continuamente vai estar em processo de aprimoramento, né? Uma das principais fases agora, vamos dizer assim, cientificamente, o que a gente gostaria de estar era ampliando a validação dela para outras regiões. Então, ela está validada para a região de Cruz Machado, né? E a gente já está, vamos dizer assim, conversando, articulando com algumas outras instituições, associações para ampliar a validação dela para outras regiões que também têm a erva mate, né? Como uma cultura de importância econômica. Então, principalmente aqui nos três estados do sul do Brasil, a erva mate tem uma importância econômica bastante significativa. Muito bacana, Joselé. Eu queria parabenizá-la, parabenizar a todos os envolvidos aí nesse projeto. É muito bacana iniciativas como essa. Esse assunto de mitigação aí, né, dos efeitos do clima estão cada vez mais atuais e esses assuntos estão vindo cada vez mais à tona. A gente, que é do setor do agro, representa o setor do agro, a gente precisa, de fato, buscar soluções aí inovadoras para a gente caminhar junto com as agendas ambientais, climáticas, enfim, e projetos como esse vem para somar. Então, eu queria parabenizá-la mais uma vez, parabenizar a todos os envolvidos. Deixar nosso canal aberto para a gente conversar sempre que você tiver uma novidade para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos, viu? Mais uma vez, muito obrigado e tenha uma ótima sexta-feira. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada. 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 Obrigada.